Música Oi gente, eu sou o Mais Chupado do Pé Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre uma personagem que ganhou um encadernado recentemente, que é a Jeanzinha, a Jean Grey aquela personagem que foi arrancada do contínuo espaço-tempo pelo Fera e pelo Brian Michael Bentes alguns anos atrás, para tentar mostrar para o Ciclope como ele estava pegando caminhos completamente errados e aí todo esse time de X-Men ficou preso no presente, criou-se uma linha do tempo paralela, toda uma mistura, mas a história desses personagens, esses X-Men originais, ainda adolescentes, vindo para o nosso tempo, proporcionaram histórias legais e desenvolvimentos de personagem que tomaram caminhos completamente diferentes daqueles que eles tiveram desde que foram criados nos anos 60. Eu gosto bastante, na verdade, desse grupo de X-Men, todos eles acabaram se separando, o Ciclope está com os campeões e eu gosto de todos eles, de todas as trajetórias que eles estão levando. Mas enfim, essa série da Jean Grey, ela tem 11 edições só, o roteiro do Dennis Hopeless e tem uma arte bem variada que acredito que a Panini vai publicar bem rápido, talvez no começo do ano que vem, no começo de 2019, já tenha publicado ela inteira. O único problema é que entre a edição 10 e 11, eu não sei como se resolveu encadernar isso nos Estados Unidos, mas entre a 10 e 11 tem uma minissérie em cinco partes que é o retorno da Jean Grey, da Jean Grey adulta, aquela que morreu na fase do Graham Morrison, se não me engano, não sei se ela voltou de novo e morreu de novo nesse meio tempo, mas em meados dos anos 2000, que é uma personagem que teve um seu desenvolvimento e é completamente dessa Jean Grey. E é justamente sobre isso que a gente tem esse encadernado. a história começa com uma retrospectiva sobre quem é a Jean Grey adulta, tudo o que ela passou, isso pelos olhos e pela lembrança que a Jeanzinha teve, que a Jeanzinha roubou das outras pessoas do universo meio-on-meia da Marvel. Então ela lembra eventos marcantes da vida da Jean Grey e é interessante observar, como eu disse, que as duas personagens, elas se distanciaram muito psicologicamente. O século 21, acho que permitiu que a Jean se tornasse mais confiante, mais direta e por causa de tudo isso, ela é muito mais poderosa do que a Jean do início dos X-Men. Ela simplesmente era tratada como uma mascote do grupo, a donzela em perigo. Tem uma parte da história que é justamente a Jean adulta, lembrando dela mesmo quando jovem, de como ela não considerava muitos quatro X-Men originais como se eles não tivessem maduros o suficiente. A gente sabe que não é bem isso. Na verdade, aquela Jean dos anos 60, do Stan Lee, que era uma donzela em perigo mesmo, a garota Marvel, ela era daquela forma por causa dos escritores que trabalharam ela daquele jeito. Ela só foi se modificar com outros autores, acho que principalmente por causa do Chris Claremont, mas mesmo assim, o desenvolvimento da personagem transformou ela em uma outra, numa pessoa que eu gosto bastante, eu gosto da Jean, da Jean adulta, que morreu no começo dos anos 2000, mas a Jean que foi arrancada do fluxo cronológico, ela, o desenvolvimento dela não vai ser o mesmo. É bem claro isso, bem claro essa separação. E a própria Jeanzinha, lembrando dessas lembranças que os adultos têm da Jean adulta, ela sabe que ela não quer se transformar na mesma pessoa, por vários motivos, e um deles é por medo de ser dominada pela Fênix. Aí nessa primeira história, ela acaba enfrentando a gangue da Demolição, mas ao enfrentar a gangue da Demolição, ela é incomodada por uma voz meio estranha, que ela chega à conclusão que é a própria Fênix e que a Fênix está voltando. A partir desse primeiro contato, a personagem vai começar uma jornada de busca por conhecimento sobre entidade cósmica, tentando evitar que a Fênix incorpore nela. Então essencialmente o que a gente tem, pelo menos nesse primeiro encadernado, eu li as outras edições e até a edição 7, 8 mais ou menos, das 11, ela, a estrutura narrativa funciona como uma road trip. Eu vejo essa estrutura de viagem, estrutura de road trip, uma forma de contar uma história através de uma jornada, jornada de um crescimento pessoal do personagem principal, do protagonista, viajando e encontrando várias pessoas, vários momentos que vão trazer elementos que vão fazer essa personagem crescer. Nesse caso, a Road pode ser substituída por um Pop, porque ela vai se teletransportando de um ponto a outro da Terra, conhecendo várias pessoas, tentando descobrir o que é a Fênix ou como ela pode se proteger da Fênix através do contato com várias pessoas. Seja com o Namor, seja com aqueles 5 X-Men que foram incorporados pela Fênix, ou ela encontra o Thor, o Doutor Estranho e outros personagens. Todo esse teletransporte é auxiliado por um personagem que se chama Benf. Eu não estou acompanhando as histórias do X-Men faz um tempo, então quem lê os X-Men me explique quem que é esse Benf. Mas ele basicamente é uma miniatura do Noturno com um poder de teletransporte muito maior, só que sem a inteligência humana do Noturno. É como se ele fosse um animal de estimação, que eu poderia falar que é o Lukehead dessa temporada, mas o Lukehead, ele é um ser com bastante inteligência. No caso, o Benf é um demônio azul que faz um teletransporte para qualquer parte da Terra. Eu queria saber um pouco mais sobre ele, se alguém puder me fala nos comentários. Mas então, a gente passa por essa jornada com a a Jean falando que a Fênix está voltando, mas tanto magicamente quanto tecnologicamente não se descobre, não tem nenhum indício dessa entidade cósmica. Isso deixa a Jean bastante puta com todo mundo, porque ninguém está acreditando nela. Mas a história vai se desenvolver nisso. No final dessa edição, que a gente descobre quem que é a voz por trás da mente da Jean, que está enchendo o saco dela, edição a edição, não é a Fênix, mas é alguém que quer de certa forma, protegê-la da Fênix. Isso vai se desenvolver melhor no segundo encadernado. E é isso. É um vídeo pequeno, espero que tenha sido pequeno e não tenha falado demais. O encadernado da Jean, eu gostei. Ela é uma história passável. Assim, quem não acompanha os X-Men, ela não faz tanta diferença assim. Mas quem quer ter uma história divertida, com um desenvolvimento, um ritmo muito bom, foi uma leitura super rápida e de aproximação e de conhecimento de outros personagens do universo mutante, acho que é uma boa pedida. Eu gostei, vou comprar o segundo encadernado. Inclusive, eu devo comprar esse segundo, essa minissérie que deve sair ano que vem, 2019 pelo menos, do retorno da Jean Grey, que tem ligação direta com essa série em 11 partes que o Dennis Hopliss fez da Jean. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto, comentem, me falem quem que é esse Benf e conversem comigo se vocês gostaram ou não, se vocês gostam da Jean, se vocês gostam da Jean adulta e a gente se vê no próximo episódio. Bons quadrinhos. Tchau.